E o repórter Rafael Cabral colocou o cão farejador mais um pouquinho aí pra trabalhar Acompanhou mais uma vez o trabalho do cão farejador Ele se escondeu numa porção de maconha pra mostrar como é que o Nilo encontra a droga Rafael se escondendo pro cachorro achá-lo no meio da maconha, veja aí Estamos aqui na frente da delegacia do Varadouro O Nilo está com os policiais e eu vou pegar Essa porção de maconha Vou esconder num local onde nem os policiais, muito menos o Nilo, claro, vai ver Sargento, só um minutinho Vamos lá, Grit, chega aqui Vamos esconder num local bem difícil Que é para o pessoal de casa ter noção de como o danado do cachorro realmente é bom no faro Tanque de combustível O cheiro da gasolina ou do álcool pode atrapalhar, né? Deixa eu ver Cheiro muito forte de gasolina O cão vai fazer uma varredura no local indicado Eu vou fazer uma vista logo pra ver os pontos produtivos onde pode haver algo escondido Onde o senhor escondeu E em seguida o contor do cão irá lançar o cão Eu vou fazer o auxílio E nós vamos ver a partir do comportamento do cão qual vai ser a indicação que ele vai dar Como é que ele sabe que é nesse momento que tem que procurar a droga? Ele é colocado na poção de senta e o contor manda que ele busque Então ali ele sabe que ali já começa a brincadeira dele que é pra encontrar o brinquedo Existe o mito de que o cão é viciado em drogas, não tem nada a ver uma coisa com outra Há apenas uma associação do odor da droga com o brinquedo dele Ele encontrando aquele odor encontra o brinquedo Será que Nilo conseguiu encontrar fácil a droga, hein? Continue acompanhando Vamos agora colocar em prática porque todo mundo em casa está curioso Para ver como é que é o trabalho do Nilo A gente vai acompanhar de longe, vamos lá Eles deram início agora O Rodrigo já está segurando O sargento vai na frente A gente observa que na mão do sargento tem uma bolinha É o brinquedo dele O Nilo já está atento e sabe que é para procurar a droga Só reforçando que a droga está ali Não tem aquele combustível Olha aqui, olha aqui O Rodrigo já está dando comando E o cão já está correndo lá na lateral do carro Opa, olha só Ele já percebeu Que a droga está por aqui Olha, olha, olha só Pertinho, pertinho Eita Impressionante Em menos de 30 segundos O Nilo achou Ele capta o cone de odor O odor específico que o qual ele está procurando E ele sai em busca do cone Até a fonte de odor A recompensa dele é a bola, o brinquedo dele É isso que ele procura Geralmente existem Dois tipos de cães O farejador e o patrulheiro Nilo é os dois Ou seja, é o cão chupando manga Ele é um cão duplo emprego Ele é um cão que é utilizado em patrulha Tipo, se o canil for chamado para ir para um presídio Ir para uma questão de protesto O Tilo pode ir para a questão de patrulha Bem como também para ser a questão de faro Rafael Cabral Para o Ronda Geral Tchau